Olá, tudo bem? Então, este é o meu sinal. Meu nome é Rafaela. Meu sinal na comunidade surdo-cega é este aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema surdo-cegueira. Então, nós temos duas formas. A primeira forma é a adquirida e a segunda é a forma congênita. São duas. Qual a diferença entre elas? Eu vou explicar para vocês agora. Então, a primeira forma, a forma congênita, é quando o indivíduo nasce surdo-cego. Então, ele nasce surdo, mas a perca de visão. Depende muito. A perca de visão pode ser baixa, a surdez pode ser profunda. Tem diversos níveis de surdo-cegueira. Por exemplo, a surdez tem quatro níveis. O primeiro nós chamamos de leve. O segundo nós chamamos de moderado. O terceiro nós chamamos de severo. E o quarto nós chamamos, então, de surdez profunda. Então, são quatro níveis. O indivíduo pode nascer, por exemplo, com qualquer um dos níveis de surdez. Leve, profundo, moderado, mais a falta de visão. Então, o surdo-cego, por exemplo, ele nasce nessa condição, né? Então, o que acontece? Ele pode nascer diferentes níveis de falta de audição e falta de visão, né? Pode ser baixa e pode ser total. Então, se ele nasceu com os dois juntos, né? A perca total ou a perca, ele é um surdo-cego-congênito. Então, agora, se o indivíduo nasceu, né? Normal, com a visão perfeita, audição perfeita, né? O indivíduo normal. E aí, com o decorrer dos anos, ele perde a audição, ele perde a visão, né? Então, a gente chama de surdo-cego adquirido. Então, ele adquiriu essa condição. Por exemplo, se o surdo-cego, ele já nasceu surdo, né? E a visão normal, aí, no decorrer dos anos, acabou perdendo a visão, ele é, sim, um surdo-cego adquirido. Então, ele adquiriu essa condição. Também tem, por exemplo, o indivíduo que nasceu ouvinte e baixa visão e acabou, com o decorrer dos anos, ficando com uma surdez profunda, né? Então, ele também é um surdo-cego adquirido. Então, tem diversos níveis, diversas formas de surdo-cegueira. Depende dos níveis de audição, níveis de visão, né? Então, as pessoas pensam, ah, que difícil, deve ser complicado, né? Mas não. Então, eu tenho amigos que têm uma audição boa, mas uma baixa visão. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm surdez profunda e uma visão baixa. Também tenho amigos que têm uma perca de audição leve, usam aparelho. E uma baixa visão. Então, tem diferentes níveis, né? Mas não é só o surdo-cego que não escuta nada ou que não vê nada, né? Não. Tem diversos tipos de surdo-cegos. Depende dos níveis de audição e os níveis de visão, certo? Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.